Quando eu entrei para a telecomunicações em 1999, difícil dizer o ano para admitir certas coisas, mas, enfim, como é um painel histórico, eu entrei na Anatel. Eu tinha acabado de me formar e entrei na Anatel. E, enfim, a Anatel naquela época tinha bastante dinheiro e falava assim, olha, vamos fazer um plano de capacitação, então escolham cursos para fazer, escolham livros para comprar. E eu fui procurar livros para comprar, e cursos para fazer. E, bom, percebi que não tinham livros para comprar, nem cursos para fazer. E, nesse aspecto, eu tive a oportunidade, através da Helena e, logo depois, com a Esther, de começar a participar dos trabalhos da Beretique como realmente uma estagiária, como uma pessoa que tinha acabado de sair da faculdade e que tinha vontade de trabalhar com essa área, que não tinha a menor base teórica e que não tinha convivência prática com o mercado. Porque eu tenho uma perspectiva um pouco diferente dos trabalhos da Beretique, porque eu fiquei muito tempo na Anatel. E, estando dentro da Anatel, eu tive a oportunidade de trabalhar com a Beretique e, como foi mencionado anteriormente, não importava se você era Embratel, Pinheiro Neto, enfim, de onde você fosse, se você fosse a Anatel, nas comissões de estudo da Beretique, a gente tinha e continua tendo essa possibilidade de desenvolver trabalhos, desenvolver teses, desenvolver modelos que vão ser discutidos e vão se consolidando ao longo do tempo. Então, acho que o papel educacional da Beretique, que fazia já concursos de monografia... Você vê o Marcelo Bechara, por exemplo, que é conhecido de muitos de vocês, foi conselho da Anatel, ele ganhou o concurso de monografia da Beretique quando era advogada em BH. Então, enfim, faz parte da nossa história e acho que isso é muito importante. Acho que a Beretique tem que conseguir continuar com esse papel. Não é um papel fácil, porque o mundo mudou nesses 30 anos, mudou bastante. E, hoje em dia, por exemplo, a Beretique tem dezenas de associações concorrentes e outras oportunidades de capacitação. Então, uma pessoa que sai da faculdade hoje tem oportunidade de capacitação nessa área completamente diferente das que eu tinha em 1999. Em 1999, foi uma honra para mim. Eu brinco. Brinco não, é verdade. Eu participava das comissões e servia café e fazia ata. E achava o máximo. Achava o máximo. Poder estar lá com o Floriano, com a Esther. Achava o máximo. É interessante ver que, hoje, talvez os jovens tenham a oportunidade de fazer isso e não achem bem o máximo, porque, afinal de contas, não devia estar escrevendo uma ata. Mas, enfim, acho que esse papel, o papel que a Beretique precisa manter, e acho que ela vai conseguir manter, porque a Beretique é uma associação que tem telecomunicações no DNA. E, por mais que a internet esteja dominando as discussões, e que realmente seja necessário olhar para isso, o audiovisual também, sem rede, nada disso vai acontecer. Então, o fato é, nós somos a associação que tem a especialidade em telecom e a gente tem feito, ao longo dos anos, o esforço de fazer a junção desses mundos e entender como as coisas vão funcionar juntas, porque elas precisam funcionar juntas. Então, eu fui presidente de 2012 a 2016. Foi na minha gestão que mudamos de nome. Foi assim, ah, meu Deus, como vamos mudar de nome? É um nome que todo mundo conhece. Realmente, eu mesmo acho que demorei três anos para conseguir falar que a BDI era a BDTIC. Mas mudamos por quê? Exatamente pela necessidade de reconhecimento de que a internet e a comunicação, a comunicação audiovisual, faziam parte da nossa realidade a partir de determinado momento que não era possível ser negada. E a gente precisava incorporar isso no nosso DNA também. Eu acho que a BDTIC tem feito isso com sucesso. Eu ia mencionar o que a Ana falou da questão dos eventos. Todo ano a gente fala assim, nossa, mais um painel sobre o marco civil. Ninguém aguenta mais isso. Mas falam assim, não, tem que ter mais um painel sobre o marco civil, porque as questões agora são diferentes. E, na verdade, a gente foi aprofundando privacy, enfim, e outras coisas. E tem coisas que a gente, na verdade, abordou, por exemplo, nos seminários, se não me engano, de 2013, já está fazendo isso com o SAMU, que a gente fez uma palestra sobre regulação de internet das coisas. E foi um fracasso. Saltou todo mundo da sala, todo mundo tomou café fazendo networking. Porque, tipo, a regulação de internet das coisas, que nem tem isso. Imagina, não vai ter regulação de internet das coisas. E, nesse painel aqui, esse ano, a gente tem dois painéis sobre isso. Então, assim, as coisas vão mudando. A gente aprendeu a se relacionar com os órgãos reguladores em geral. E eu acho que, eu fico muito feliz que a BDTIC tem uma boa reputação. A BDTIC é respeitada pelos órgãos reguladores. A BDTIC é procurada pelos órgãos reguladores para dar a sua opinião sobre determinadas coisas. E aqui eu aproveito a presença da Rosana. Enfim, se ela me contradiçar, vai ser horrível. Mas, o fato é, eu acho que ela respeita a BDTIC. Enfim, a Anatel também faz isso. E nós, enfim, temos feito um trabalho de inter-relação do direito e das discussões que a gente faz aqui num âmbito teórico prático para traduzir isso para o idioma governamental. Eu sou uma pessoa... Meu dialeto original é o idioma governamental e não é um idioma igual ao de vocês. Então, para mim, quando decidi sair da Anatel, foi muito importante ter anos de participação na BDTIC. Eu já estava preparada para encontrar um novo universo. Muita gente sai do governo e fala assim, Meu Deus, e agora? Você pode até ter um vasto background, mas não saber falar a língua de onde você está indo é geralmente uma grande dificuldade. Eu acho que, a partir do momento que a gente incorpora o novo nome, a BDTIC, a gente reconhece a importância que a internet tem e que as comunicações têm. Eu concordo que essa multiplicidade de órgãos reguladores é ruim, porque a gente tem uma dificuldade enorme. Por mais que exista boa vontade em todos os órgãos, mas o trabalho governamental coordenado não é uma coisa simples de fazer em função das enormes burocracias. E a BDTIC tem que funcionar como facilitadora disso. Enquanto a gente não alcança esse sonho, que talvez seja um sonho completamente ideal e que nunca vai ser alcançado, de ter um órgão regulador para tudo. A BDTIC tem esse papel. A BDTIC tem esse papel, a BDTIC tem o papel de conversar com outras associações, para que a gente consiga trocar ideias e manter a nossa experiência, essa experiência em rede, que foi totalmente ressaltada aqui pelos meus colegas anteriormente, que a Helena expôs tão bem, que é um conhecimento e um fundamento essencial para que as outras coisas apareçam. Então, realmente, eu lembro dos dez anos da LGT que a gente fez lá na Anatel, a gente tinha acabado de virar procuradora-geral, e eu fiz para o Carlos Ari uma pergunta. Todo mundo sabe que o Carlos Ari participou da elaboração da LGT. Falei, Carlos Ari, qual é o seu maior arrependimento em relação à LGT? Aí ele me disse, sim, simplesmente ter escrito o artigo 61. Aí eu olhei, que é o do SVA. Falei assim, mas por que ele? Porque esse artigo vale mais do que todos os outros 270 artigos da lei a partir de agora, entendeu? Então, realmente, estamos num mundo onde agora tudo é SVA, e a gente tem discussões enormes, de tentativas, por exemplo, da Anatel, de entender certos SVA como serviços de telecomunicações, e são batalhas que a gente vai continuar travando. E eu acho que, se a gente não tiver o espírito de continuar discutindo e trocando ideias, porque a literatura, veja, ela existe, mas, na verdade, ela não é tão abundante. Principalmente a nossa área de telecom. A gente tem muita literatura internacional, mas o Brasil, sempre que importa o modelo, importa com características muito próprias. A gente chama de tropicalização. A gente cria sempre uma jabuticaba aqui no Brasil. Então, é importante que a gente continue conversando. A Beletique sempre teve uma expressão internacional. A Esther, por exemplo, eu vou mencionar, sempre foi... Ela foi presidente da Etec Law, que é a Beletique Mundial, e ela fez um esforço enorme de diálogo da Beletique com a Etec Law. Outros presidentes fizeram a mesma coisa. E acho que isso é que é o importante. Acho que o importante é a gente continuar discutindo, continuar estudando, a Beletique, como associação sem fins lucrativos, tem as suas dificuldades. Tudo é feito na base do trabalho voluntário, mas acho que a gente tem evoluído. As reuniões de comissão de estudo... Eu, por exemplo, na minha gestão, fiz um esforço muito grande de sair da região Rio-São Paulo, onde estão concentrados os nossos trabalhos, e buscar Porto Alegre, buscar Belo Horizonte, buscar a região Nordeste, para poder facilitar que profissionais que trabalhem nessas outras regiões tivessem acesso ao nosso conhecimento. Hoje é possível acompanhar as reuniões de comissão de forma remota, você não precisa estar presente na reunião. E acho que isso torna a nossa discussão cada vez mais viva, porque as questões que vêm, por exemplo, de outras regiões, são questões completamente diferentes daquelas que a gente está discutindo aqui. Então, eu parabenizo a Ana Cláudia. Eu acho que ela está assumindo a associação num momento bastante especial, um momento de afirmação da Beretique diante de todas essas outras associações que a gente tem e de consolidação do trabalho que a gente fez nesses últimos 30 anos. E eu continuarei participando disso, dando a minha contribuição. e agradeço a todos vocês por terem me dado a oportunidade, enfim, não só estar aqui hoje, mas como de ter trocado ideias com vocês ao longo desses últimos 30 anos. 30 anos não, né? Desde 1999. Enfim, um abraço. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.